O PSDB está dividido sobre como apoiar um eventual governo Temer. Hoje o vice-presidente disse a jornalistas americanos que não há nada de errado com o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em entrevista à CNN, Michel Temer reforçou que o eventual impeachment da presidente Dilma não é ilegal. Causa a impressão de que o Brasil é uma republiqueta, que é capaz de um golpe. E por isso que eu digo, não há golpe no país, não há nenhuma tentativa de violação do texto constitucional. O vice-presidente também deu sinais de como deve tocar um possível governo. Com um bom ministério que me assessore e me garanta a governabilidade, como um governo que conseguiu, digamos assim, recuperar a economia do país. Desde a aprovação do processo de impeachment na Câmara, Temer negocia abertamente uma equipe ministerial. Ele vem sondando nomes para ocupar principalmente o Ministério da Fazenda. Neste fim de semana, ele conversou com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e com o senador tucano, José Serra, que estaria cotado para o Ministério da Educação. Serra demonstra interesse, mas nega que tenha recebido o convite. Eu tenho conversado sempre em função das questões que vão aparecendo, mas não tratamos de assunto de ministério. Eu acredito que ele só vai tratar disso de verdade quando assumir a presidência. O PSDB está dividido, pois não sabe que tipo de participação teria num futuro governo de Michel Temer. Uma ala tucana acha que o partido deve aceitar cargos de primeiro escalão. Outra, ligada ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é contra. Ajudar a resolver os problemas para retomar a economia e o emprego o mais rapidamente possível. Agora, isso não significa obrigatoriedade de nomear pessoas, cargos, pastas, ministérios. A reunião da executiva do PSDB será na semana que vem. O partido quer apresentar a Temer um conjunto de propostas consideradas essenciais. Se o vice-presidente da República, no momento em que assumir, e esse momento ainda não chegou, buscar quadros no PSDB, obviamente terá o direito de fazer isso. Mas isso não altera a nossa posição. O que pode alterá-la é o não compromisso com essa agenda.